Por conta da promoção, o pai está fazendo de ingresso, um triunfo contra o Havaí na última hora. De vez na Série B, dois triunfos consecutivos, é uma chance que não pode deixar escapar? Verdade, é um grande jogo, a gente precisa manter a vitória, fazer esses três pontos de qualquer forma. É isso que a gente está querendo desde que acabou o jogo lá. A gente já vem pensando nisso, a gente dá uma sequência de vitórias. Acabei o jogo falando nisso, mas não pode só ficar aqui, precisa dentro de campo a gente fazer um grande jogo. E a semana foi bem focada em cima disso, para que a gente não se empolgue com situação nenhuma, com jogo nenhum. Mas sempre o próximo é o mais importante, esse com o Paraná. Ainda bem, espero que o torcedor compareça, a gente possa fazer um grande jogo e eles possam nos apoiar o tempo todo. E fazer esse triunfo aí de mais três pontos e a gente começar a subir na tabela mais rápido. O Cajá, na frente do torcedor, empolgado com um resultado positivo e muito bom lá em Santa Catarina, dá para prometer ao torcedor um futebol melhor do que mostrou da última vez nesse jogo contra o Paraná? O nosso objetivo é vencer o jogo. Cada jogo é uma história, a gente sabe disso, né? A gente soube fazer o resultado lá em Santa Catarina, saindo na frente. A gente soube controlar. Eles não acertam muito o alvo, mas uma dessas eles podem sair na frente com chute de fora da área. Eu tenho os laterais rápidos, um lateral esquerdo bem mais forte, um lateral direito, não sei se vai jogar, um lateral bem mais rápido. E eles estão numa fase boa, mas é um time que a gente precisa ter muito cuidado e fazer um jogo bem seguro, bem forte, competitivo também. Igualar nessa força como a gente está igualando, está buscando isso. Colocar a nossa bola no chão, jogar o nosso jogo como a gente tem treinado. O time já deu uma evolução muito grande, já sabe por onde entrar, como fazer, a jogada que tem que fazer. E fica bem mais fácil, né? A gente está esse tempo todo treinando e o segundo turno aí, espero que vai ser do Bahia. Os colegas já falaram aí sobre o triunfo fora de casa, mas eu queria que você comentasse sobre a campanha do Bahia na Arena, ou melhor, no Salvador. O time ganhou 20 pontos e perdeu 10 dos 30 que poderia somar. Como é que você considera essa campanha? A campanha é ruim, cara. A gente precisava ter vencido mais, desde aquele jogo do, se não me engano, Londrina. A gente vem capengando na competição, perdendo e não sei quantos jogos a gente perdeu. Voltamos Vila Nova, depois perdemos de novo e empatamos alguns jogos. Mas é importante que o time está com essa mentalidade de querer vencer e de buscar essa sequência. Eu acho que chegou a hora. Chegou a hora, o time está preparado para subir na tabela, está preparado para chegar no G4 e se manter. Na hora certa a gente vai chegar nesse G4 e vai conseguir esse acesso. O Bahia passou por um períodozinho de transição no meio do campeonato. Alguns jogadores saindo, outros chegando. Você acha que isso atrapalhou, de certa forma, o time no momento por conta de ter entrosamento? E agora, que o time vem ganhando uma cara do Guto, dá para repetir a escalação, quem sabe, do jogo para esse? É importante esse entrosamento nesse momento também? A repetição da escalação para conhecer melhor os jogadores em campo e fluir melhor o futebol do Bahia, os resultados? Importante, né? Vocês percebem, às vezes, o treinamento. A gente repete muito, às vezes, a semana toda, sempre, às vezes, os mesmos treinos. Mas, a gente está lá dentro, a gente sente uma diferença muito grande. A saída de bola, o Guto, treino após treino, dá muita repetição. A saída de bola, a pressão na bola, a compactação de time. Semana após semana, a gente sempre treina isso. E o time, quando chega no jogo, já sabe o que fazer, já sabe como marcar, sabe como atacar, sabe como chegar dentro do gol. E a gente, com certeza, vai ser muito, muito forte nesse segundo turno para a gente fazer um grande campeonato. Você chegou aqui, no comecinho da Série B, não pegou uma Arena Fontenova cheia. E a tendência é que dê um bom público no sábado. Mesmo com toda a sua experiência, fica um friozinho na barriga para esse jogo? Sempre fica, né? A gente, antes do jogo ali, sempre fica ansioso para fazer um grande jogo, para fazer uma grande partida e entrar dentro de campo e corresponder, né? A gente, ainda mais com o campo lotado, a gente possa corresponder e eles torcerem, a torcida apaixonada como é a nossa. A gente só tem que se entregar ao máximo lá dentro, fazer um grande jogo. Porque esse friozinho na barriga vai embora, vai e a gente vira uma sensação gostosa lá dentro de a gente fazer um grande jogo e sair aplaudido e aplaudir a torcida. Ô Cajá, a gente sempre se apega a números, né? Eu estava pesquisando algumas temporadas suas, você chegou a fazer nove gols no ano. Esse ano você fez um gol muito bonito contra o Goiás, mas só foi esse. Você é o tipo de jogador, a gente sabe que você é um jogador de armação e tal, não fundamentalmente tem que buscar o gol. Mas você se cobra em, poxa, marquei um gol ou não? Estou cumprindo a minha função. Atrás, eu comecei a fazer alguns gols, né? E outros jogos eu tentei, chutei, a bola na trave, foi duas bolas na trave. Mas a bola não tinha acontecido no último jogo, eu tentei um lance também, não aconteceu. A bola quer aparecer, com certeza esse jogo aí não vai escapar mais. Espero não fazer só um não, fazer mais. Obrigado, Cajá. Obrigado, Cajá. Bom treino. Cajá. Tchau. Tchau.